Eu nem falei você chorou Eu nem falei você chorou Eu disse apenas adeus amor Eu nem falei você chorou Eu disse apenas adeus amor Mas eu volto qualquer dia Nem que seja pra morrer Mas eu volto qualquer dia Pra viver só com você A saudade me seguiu Pelos braços me pegou E me trouxe para sempre Pra viver contigo amor A saudade me seguiu Pelos braços me pegou E me trouxe para sempre Pra viver contigo amor Eu nem falei você chorou Eu disse apenas adeus amor Eu nem falei você chorou Eu disse apenas adeus amor E saí, saí caminhando Coração por dentro rolando E saí, saí caminhando Coração por dentro rolando Eu nem falei você chorou Eu disse apenas adeus amor Eu nem falei você chorou Eu disse apenas adeus amor Mas eu volto qualquer dia Nem que seja pra morrer Nem que seja pra morrer Mas eu volto qualquer dia Pra viver só com você A saudade me seguiu Pelos braços me pegou E me trouxe para sempre Pra viver contigo amor A saudade me seguiu A saudade me seguiu Pelos braços me pegou E me trouxe para sempre Pra viver contigo amor A saudade me seguiu Obrigado.